Deus lá de cima sabe muito bem Qual a minha sina, o que é que me convém Bicho do mato, ela veio comigo Teve nenhum carinho, brô, abrigo Lá votei na roça, lá votei no milharal Lá votei passando bem, lá votei passando bem mal Bruma no cérebro dela de repente Brus tão brusca, brus bruscamente Que amolação, mas que amolação Meu Deus, essa mulher só me deu amolação Que amolação, que amolação Meu Deus, essa mulher só me deu amolação Deixa de gostar, deixa de me tratar bem Começa a gostar de deixar de me tratar bem Mãe amanhosa, eu só penso nela, ela só pensa em se mudar Quanto mais eu frigo, mais me grudo aqui Quanto mais eu pujo, mais eu tô apaixonado Bruma no cérebro dela de repente Brus tão brusca, brus bruscamente Que amolação, que amolação Meu Deus, essa mulher só me deu amolação Que amolação, mas que amolação Meu Deus, essa mulher só me deu amolação Dois muris dos oito que a gente tem Ela apanhou na rua com alguém Mesmo assim eu fui pai pros pobrezinho Na lei da humildade, conforme Jesus Cristo Mas vem esse ódio em câmera lenta A serpente hipnotiza e me tenta Eu procuro uma razão, em cada ato meu Deve ser maior, com deve ser só eu Que amolação, mas que amolação Meu Deus, essa mulher só me deu amolação Que amolação, que amolação Meu Deus, essa mulher só me deu amolação Música 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 Legenda Adriana Zanotto